Olá, tudo bem? Meu nome é Tarcísio, sou Danilo Time. Hoje eu vou apresentar este relógio da Nixon, da coleção The Unit. A referência é XA1971727. Reloginho muito bacana, todo de resina. A pulseira LED silicone, bem macia, confortável. O relógio com acabamento camuflado, nos tons de verde. Então você pode ver que ele tem esse aspecto meio militar, muito bacana o relógio. Ele é um relógio com as características de um relógio de tamanho grande. Ele tem a espessura dele também, ele é um pouco espesso. O relógio que ele vem com a tampa posterior parafusada e a resistência à água é de 10 ATMs, ou 100 metros. Veja aí que ele tem no passante da fivela, esse encaixe que é para reforçar o fechamento da pulseira. Então se você estiver usando o relógio em algum lugar que necessite de um reforço extra, ele não vai abrir facilmente a pulseira. Ele tem uma certa dificuldade para abri-la. Como eu falei, o relógio todo camuflado, muito bacana. A fivela dele é de nylon, nylon reforçado. Então mesmo sendo toda de silicone e de nylon a pulseira, ela é um produto bem resistente. As funções desse relógio são o cronômetro progressivo, o cronômetro regressivo. Ele tem também o calendário completo, dia do mês, dia da semana e o mês. E ele tem também o termômetro na parte de baixo, é isso que você consegue visualizar. Ele também tem iluminação, ele também tem o alarme diário, eu esqueci de comentar isso daí. Relógio bem completo, básico, ele bem funcional para o dia a dia, leve, confortável. Eu vou ligar a luz agora para vocês verem, olha que bacana como ele preenche bem o mostrador. Olha aí, muito legal. O relógio tem uma boa proposta, um relógio básico, simples para o dia a dia, e com o aspecto militar, isso é bem legal. O relógio de primeira qualidade, a Nixon é uma empresa que dispensa comentários. Olha aí, eu coloquei ele no pulso para vocês darem uma olhada. É um relógio de tamanho grande. A Nixon passou em torno de 44 milímetros as medidas da caixa, mas se você medir elas laterais com os botões e tudo mais, ele chega até 47 milímetros por conta dessas orelhas laterais aí da caixa. Então ele preenche bem o pulso. Para mim, seria um relógio grande. Mas para quem tem pulso mais fino, ele pode ser considerado um relógio extra grande. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se precisarem de mais alguma informação, eu estou à disposição. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.